Não se sabe mais o que fazer. Por dia após dia, a criminalidade envolvendo menores aumenta constantemente. E neste último final de semana, alguns adolescentes foram apreendidos, acusados de participar de assalto à mão armada. Os mesmos se titulam inocentes. Não tem nada a ver nessa fita aí. O senhor estava fazendo o que lá? Nós estávamos tomando uma vódica lá, só de boa lá. Aí quando chega lá aquele carro lá perto da esquina lá, dobrando a esquina. Aí quando chegou em frente é onde nós estávamos bebendo lá, enquadraram nós lá. Como o moleque falou aí, pegaram nós e nós estávamos bebendo lá no barzinho lá. Nós estávamos bebendo lá e a polícia varou lá e abordou nós e trouxeram nós pra cá, mano. Aí estão acusando o elemento aí de DJ, de um roubo aí. Aí só que ele estava bebendo com nós, mano. Não sei se ele tem alguma coisa a ver com esse roubo aí, não. Quando vocês foram abordados, vocês não foram pegos com nada, com arma, nem com outra coisa? Não, nós estávamos apenas bebendo mesmo no bar lá. Hoje é sábado, mano, nós estávamos bebendo de boa. Fiquei meio assim, né, desconfia, mas jamais eu sabia que ia dar problema, que jamais eu tenha alguma coisa roubada na minha casa. Tudo que eu tenho lá, eu tenho a nota comprado na loja. E esse rapaz que lhe vendeu, você conhecia ele já? Eu já conheço sempre, ele vai lá na rua de casa. Não sai de lá, um monte de moleque lá, tentando a noite inteira lá. Mesmo assim, mas você já sabia que ele praticava esses atos? Sim. Você está arrependido de ter comprado o celular? Sim. Cabo Cleve, mais um trabalho realizado da Polícia Militar, e desta vez, novamente envolvido aí praticamente 100% dos adolescentes novamente, né? E como foi que a polícia chegou a um calço deles? Como sempre, a comunidade trabalhando em conjunto com a Polícia Militar, só dessa forma, o trabalho da polícia consegue ser quase 90% positivo. Tivemos a informação que o adolescente conhecido por Didi teria roubado a mão armada desse celular, os restos mortais desse celular, e outros. Tem inúmeras ocorrências contra ele. Tanto é que a última entrevista que eu dei foi em relação a ele, o outro roubo que teve a mão armada. Tivemos a informação que ele estava num bar na Cidade Nova, fomos até lá, conseguimos fazer a detecção do mesmo, e mais os que estavam junto com ele, que é até que prova o contrário, é... bom, tem que aguardar na delegacia. Foi o aparentador na delegacia, ele ainda está aqui para resolver o problema desse celular e outros que estão por vir, mas vai ser encaminhado para a delegacia e vai ser feito o procedimento cabível. Com os rapazes que foram presos, os adolescentes, foram apreendidos arma de fogo ou outra coisa? Não, infelizmente não. No caso, esse celular, ele estava nas mãos de quem? Nas mãos do filho dessa senhora que deu a entrevista aí. Ela, segundo a informação, segundo ao Didi, ele vendeu a ela na quantia de 80 reais, confirmada pelo filho dela, e até então ela estava negando. Como a casa caiu, ela resolveu se defender. Quem compra roubo, não é diferente de ladrão, não. Não é diferente de quem roubou, de quem pegou, de... O crime é o mesmo. O crime é o mesmo. Então, se você, a partir do momento que você compra um objeto, você tem que comprovar que realmente ele é seu através de documentos. Se você não conseguir comprovar, e o dono não aparecer, o crime é o mesmo. Você vai responder pelo mesmo crime, de receptação. Um rouba, o outro compra. É o mesmo, é a mesma coisa. Roubo e receptação é a mesma coisa. No caso, o adolescente Didi, além desse celular, foi apurado outras situações de roubo, dessa mesma execução? Temos várias, várias ocorrências já na delegacia contra esse cidadão. Ele, mas dois, dois comparsos aqui, até o momento, nós desconhecemos. Mas se alguém souber, é só informar a polícia militar. Sigilo absoluto de quem informou até hoje. Eu acho que eu só falarei no inferno.